Chegamos ao dia 3 de outubro de 2014, acabou o prazo do meu desafio, a velha censura contra a deputada estadual do Rio de Janeiro, Cidinha Campos. Pra quem não sabe, eu fiz um desafio pra quem quisesse fazer um vídeo e o vídeo com mais popularidade iria ganhar um bitcoin. Um vídeo criticando a censura da deputada que eu espero que não seja eleita no próximo domingo. Então, recebi aqui 35 vídeos, vocês podem ver aí, e agora eu vou fazer da forma mais transparente possível. Eu já anunciei no Facebook o ganhador, mas eu quero mostrar em vídeo como que é o critério, né? Então eu vou colocar aqui, ordem de exibição mais populares, e aí o YouTube mostra que o vencedor é o João Revolta. Ele tá aqui, eu vou deixar nessa playlist todos os vídeos pra sempre, tá? Quem quiser assistir e não viu. Ele ganhou com 11.843 visualizações. Então, já de cara, já agradecer a todos que participaram. Vocês podem ver todos os canais aí, eles vão continuar nessa playlist. E já fazer agora, nesse vídeo, o pagamento aí do prêmio. Eu já falei com o João, ele já me passou o endereço dele e o bitcoin. Então, eu vou demonstrar aqui, ó. O endereço dele já tá aqui, já botei. Eu vou transferir exatamente um bitcoin, tá? Eu gostaria aqui de usar o CryptoKit, eu não tô usando o Chrome, mas eu vou usar o Bitcoin Core mesmo. Então, eu vou clicar em enviar aqui, né? Coloquei aqui a minha senha. Ok. Aqui ele confirma, né? Ele faz uma sugestão aí da taxa. Eu vou aceitar essa taxa que ele sugeriu. Tá um pouco acima, mas só pra efeito de demonstração. Yes. Pronto, já foi. Pra quem quiser ver a confirmação da transação aí, eu vou deixar esse link aqui. Vocês sabem que as transações na rede bitcoin são públicas. Claro que não vai ter o nome, o seu nome. Você não vai saber quem é o dono de cada endereço, mas sabendo o endereço, você pode ver as transações pra tal endereço, né? Então, vocês podem ver aí a transação de um bitcoin pro endereço do João Revolta, pra ficar bem transparente. E o desafio, já coloquei aqui, está encerrado. Parabéns a todos. Novamente, obrigado. E, pessoal, só peço o seguinte, tá? O objetivo desse desafio era chamar atenção pra esse caso gravíssimo de censura em relação a Cidinha Campos. E, então, quem tiver um conhecido eleitor no Rio de Janeiro, por favor, mande meu vídeo ou o vídeo do João Revolta, qualquer vídeo que fale sobre isso, pra pessoa ter noção de quem ela é. Porque isso só vai parar se ela perder. Eu não tô falando que ela seja o único problema hoje no Brasil, mas eu tô falando que, pra minha vida, ela é o maior problema. Afinal, tá querendo me arrancar 50 mil reais, né? E, graças ao bitcoin, ela não vai receber nada. Então, pessoal, por gentileza, alertem os eleitores do Rio e vamos ver se a gente consegue derrubar a velha, né? A velha que censura e que não para de censurar mais ninguém. Vagabundos!